Tivemos um ano difícil, né? Devido à pandemia, muitas perdas, mas muita gente está falando que esse ano é um ano para se esquecer, né? Na verdade, não. Na verdade, é um ano para a gente lembrar, para a gente tirar como aprendizado, né? Valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente ama, tentar ficar mais junto de quem a gente quer. Depois de passarmos um tempo de muitas lutas e de muitas dificuldades, com tamanha pandemia, onde muitas pessoas perderam seus entes queridos, nós estamos aqui para desejar que 2021 seja um ano de muita esperança, um ano de novos começos, um ano onde nós possamos encontrar, de fato, a razão para viver e a razão para continuar lutando. Paz interior, que é estar com pensamentos calmos e serenos. Já temos problemas demais, não é? Claro que sempre a vida apresenta dificuldades, desafios. Estamos vivendo esse tempo de pandemia. Esse ano, o que fez todos se fortalecerem foi a fé. Por isso que temos que trazer dentro do coração essa vontade de estar calmos. Se assim fizermos, crendo e buscando em Deus, com certeza nós sairemos felizes depois de uma dificuldade tão grande como essa que nós estamos vivendo. Pegar tudo o que a gente aprendeu com esse sofrimento desse último ano e aplicar agora com amor ao próximo, com energia e com bastante axé. Aquele que nasceu entre nós, permanece sempre conosco. Essa é a minha mensagem de paz. Vamos levar paz. Isso é o verdadeiro amor. Na hora da crise, emudece os lados e ouve as vozes que falam, inarticuladas, no ímã de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado, o que tem em ficar, e o presente, que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Um grande beijo no coração e felicidades a todos. A vocês e as suas famílias, um ano novo, cheio de paz, de amor e da presença de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.